Fala rapaziada aqui é trial games e hoje vamos estar a um rolê aqui no é rolê 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 né rolê é doido dá um rolê aqui no GTA 5 esse carrinho aqui eu vou pegar esse aqui ó para esse caso bonito ó mas eu acho bonito o branco do outro lado da rua vamos lá branco prato para 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 desgraçar ela se você me faz uma de roupa é que não rouba achei o branco aí eu vou só tirar que o som vamos nessa outra sessão com duas pessoas deixando ali ó rodrigo garcia em outro é raios aí o som é uma coisa assim opa chão carros e mais filé aqui então bora é eu tô indo na na no meu negócio eu tenho um negócio aqui de falsificação e a tinta está acabando e quando a tinta acaba ou você compra evidentemente ou então você ou então você tem que roubar né nós vamos roubar porque eu não vou pagar para isso não e para chegar lá mais rápido eu vou de helicóptero para abrir aqui ó e policia calma mano calma vamos nessa vamos fazer a primeira pessoa e vamos nos sentir aqui por dentro o caramba controla a fera o carro aqui é potente mano potente vamos nessa pessoal Ah, deixa eu voltar para a imagem aqui, que é bem aqui, ó. Aqui sempre tem helicóptero, então é filé quando você quer ir para um lugar longe. Opa, esse aqui é filé, que esse aqui é rápido. Tá chegando um, é? Acho que, é, tá chegando aí. Ah, eu vou no preto, preto é mais estilo. Quando tá o outro helicóptero, porque esse aqui tem quatro L's, parece, né? Enquanto tem aquele outro de duas L's, duas que eu digo assim, né? É uma, parece um palito de pecolésio, um lado e duas, né? Ele é devagar demais, então eu vou no aeroporto e pego um jato. Um jato não, um avião, quer dizer. Jato só no forte lá no... Então, o meu negócio, ele fica mais ou menos aqui, ó. Vamos lá, marcar. É longe, tá? Tô bem aqui, ó. Beleza, tenho que chegar aqui. Então, vamos lá. Chegando lá, eu vou... ver o que que tá faltando. E aí, eu vou fazer uma missãozinha pra roubar, né? Provavelmente tinta. Mas não é tinta, é uma... mercadoria. Aqui também tem a luz aí em primeira pessoa, ó. Só que ela é muito ruim. Imagina aí, ó. Você pensa que é fácil pilotar um helicóptero ou um avião, você não vê nada, cara. A avião ainda é pior. A avião você não consegue ver nada. Aqui você consegue ver, aqui, lado, ó. Né? Alguns tem um negócio no chão, aqui, que você consegue ver, você também tem, ó. Mas quando você vai pra frente, você não consegue ver nada, ó. Então, é muito ruim, cara, a helicóptero. E a avião é pior ainda. Ali tá a prisão, ó. Aquele, tipo... Pentágono ali, né? Um círculo, só que já vai isso aqui. Deckard. É isso aí. Você entender. Aqui, ó. Opa! Esse jogo, cara, é muito bem feito. Muito. O cara que compre a GTA, mas ele se diverte durante muito tempo. E até depois que saiam outros lançamentos, ele ainda volta pro GTA. No caso, eu, né? Tô voltando pro GTA, porque GTA é fora, né? É o foguinho que você vê, ó. Não, não, não. Deita. Não, não, perdi. Calma, 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 calma. Pronto. Ela passa a carro, vai. Aqui, cara, vai falar. Ah, isso é um maluco, maluco. Mais notícias? O documento está completamente fora do suprisório. Está sendo material? Tá, tô indo aí, filho. Tô aqui já. Lembrando que isso aqui não é modo história. Isso aqui é o modo online, tá? No qual, é, você comprei... É, esse investimento aqui. Tá, cara, tô indo comprar aqui a parada, já. Tá aqui, ó. É, a produção tá ali pela, né? Pelo segundo qualidadeinho. Se eu for vender, eu posso vender por 22.800. O que eu tenho aqui. E eu estou sem suprimento. Então, vamos lá. Ó, eu posso vender o estoque, ó. Por 22.000, né? Que é mais fácil. E 34.000. Só que se eu for pra vender, vai ficar visível pra todo mundo que tá jogando. Todo mundo tá online. Então, quanto menos pessoas online tiver na sessão, melhor. Porque aí ninguém vai te atrapalhar. Eu fui numa sessão uma vez que tinha um cara que ele foi só pra destruir minha mercadoria. Entendeu? Isso é foda, cara. Você passa um bom tempo isso aqui. Cadê? Comprar melhorias. Eu posso comprar melhorias, só que eu não tenho dinheiro lá. Não tenho. Reabastecer. Vamos reabastecer. Comprar suprimento, roubar, né, cara? Não vou comprar, não vou dar. Tudo isso. Tá doido, é? Vamos roubar aqui melhor. Melhor não, né? Porque é mais barato. Aqui no GTA. Vamos no helicóptero. Aparecer já o lugar. Ok, então, vamos comprar um monte de identidades legitimately, mas isso não é que nós vai ter que jogar em pessoa. Comprar a source, trouxer a source, traçando eles para conseguir fazer printing. tem tem carros né caminhões tem que roubar e aí você tem que levar o carro net onde você pegou até o meu estabelecimento então às vezes é longe demora a missão zinha dessa mas vamos lá então vai ficar pesando de dinheiro ea galera que faz missão aqui comigo né tá a minha parada eu vou tentar mais atenção comigo é o juninho a gente joga mais cifra tal é o pilha faz tempo que eu não joga com o filho é pra cá pra cá poder aí é passando é então vamos chegar aqui ver como é que tá o local só é um caminhão tá bom vamos 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 parar bem aqui oi oi caramba e eu quebrei eu estou eu pousei e decolei de novo a mora ver como é que tem as coisas por aqui pronto deve ser um desses carros que eu vou ter que roubar vamos lá vamos lá e aqui apareceu o lugar o 3 nós falei os guardas a pensar que temos um não só dois a não que a gente escreveu para que este caminho não é também armado ai não tá aqui ó é isso vamos lá o chão o chão o chão o chão o chão na questão morrer eu tenho que ter helicóptero aqui eu já peguei o suplemento nem que eu não tive que levar no eu peguei eu peguei eu acho que eu peguei né cara é melhor maletinha uma leve suplemento para o esquema não é peguei quase que eu vacilo quase que eu morro mas vamos nessa mas também só que foi fácil porque justamente por isso que eu falei é não teve como eu levar os carros mas eu praticamente fui vítima de um boicote ali né vai quase que o papoco lembrando que quem compra algum desses hoje vou chamar de escritório mas não é escritório não é uma dessas empresas me diz assim você pode contratar pessoas tá vamos deixar ali ó ó calmou 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 o piloto vai deixar deitado cuidado com ele é leve para o esquema beleza só levando o reabastecido os suplementos foram entregues beleza mano mas eu acho que foi bem pouquinho que foi muito fácil cara vamos ver como é que tá aqui ó um pouquinho só foi um quadradinho por mas já acabar eu me abastecer mais mais um aqui vamos ver como é que tá esse aqui se é moleza tá beleza cadê essa parada roube os suplementos e entregue no esquema isso aí tem que levar quando tem esse esse bichinho essa marca tipo um saquinho é que é um carro alguma coisa assim tem que levar espero que esteja enganado mas vamos lá quando você pega ele copia aqui ó e você deixe ler demais ele copia rapidinho ó tranquilo é a meu controle acabou a filha aqui meu irmão peraí peraí eu tenho uma bateria aqui então é que eu conectou a maria quase que eu morro do coração aqui eu vou recarregar logo a bateria aqui né que eu faço assim eu quando uma casa quando eu descarrega o meu próprio xbox será que é longe cara deixa eu ver aqui no mapa eita doido tem um cara de helicóptero esse cara de helicóptero pode atrapalhar meu esquema ele deve tá indo lá e olha copiozinho e visitar devagar mas tá muito rápido é que se for com pegar um carro aqui né e marcar o mesmo destino e você de helicóptero com certeza que aqui vai ser muito mais rápido ainda mais com esse ele copia aqui né queria muito rápido eu já passo dos carros aí de cacido o engraçado é que está sempre saindo de lc nova pro gta online sempre sim cara tudo gratuito e essas coisas de lcs cara vamos assim tá próximo do anúncio do novo gta já e continua saindo dlc cara dele seção de corridas do modo online é isso é muito foda muito foda esse jogo já foi lançado há quanto tempo já faz muito tempo não tô ligado aí quem souber a data pode colocar nos comentários mas já faz muito tempo o cara que sai o gta e continua mandando deles é deve ser caralho que foda isso e os esses games aí estão sempre tem que aprender com o gta pg até foda pra caramba opa não chegando no esquema aqui calma 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 quer morrer não beleza vou fazer o seguinte eu vou estacionar estacionar para pousar bem aqui na rua nem bem não e eita cara vai explodir vamos ver como é o esquema aqui se é e é moto eu tenho que levar e eita copa agora vai agora vai demorar galera vamos lá vamos botar uma música assim que é o rock de rock e aí 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 o não foi que eu fiz velho tô doido que é isso que eu pulei da moto cara que o maluco sorte que eu não morri mas estou com o meu like aqui agonizando caraca velho eu vou tomar logo aqui paulera olha que arma aqui nossa termos que nem pode ser usado a quantidade de moto e que pode nessa moto sabia não você que me vai oito é pra onde a minha glória é um cara o que falou tarde vamos lá mas vocês aqui também né porque assim fora só eu eita sai do meio eita chegamos no tráfego vamos lá de câmera eu não tenho de novo para vocês ficando essa minha equipe levantar pneu o modo pesado ainda bem cara que ninguém vem encher meu saco nenhum jogador online que isso enche o saco cara tem a galera que vai só o mal aqui do negro outro mais um cara e aí falou papangu vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí só faltam os carros bom, já estamos chegando já estamos chegando em uma pinóia, tá longe vou enganando vocês vou abrir aqui, ó eita que freio maluco motinho aqui, só o filé opa agora motinho, acelera aí pronto, estou chegando perto do lago já, aqui já é o aeroporto não sei se é do travel não é o aeroporto aqui é uma pista de polvo clandestino ah, meu Deus, vou cortar caminho vai do meio prepara para o salto boa vamos cortar caminho aqui é melhor é mais que ele fica com a mão assim, ó estiloso puxa, caramba poxa, moto, né, não passou por isso aqui vamos voltar para a pista que é melhor estamos chegando já no nosso destino e aí, cara, o que vocês acharam de uma personagem aqui do GTA? fodástico, hein, Coringa muito massa lembrando que se você for jogar online né, na nova geração e falar assim pô, Larche, como é que você faz para fazer essa roupa do Coringa essa maquiagem do Coringa aqui cara, essa maquiagem, ela só é disponibilizada no Halloween aí você tem que ir lá na parte de maquiagem para você comprar aí, pronto, aí você fica com ela mas se você for lá na negócio de maquiagem, né aqui é onde corta o cabelo e for, a graça, maquiagem aqui do Coringa não vai ter só é disponibilizada no Halloween Chegamos, galera Vamos ficar por aqui Vamos só lá conferir Nosso estoque Os suplementos foram entregues Beleza, mano Vamos fazer aí dinheiro Dinheiro que eu preciso de dinheiro Eu tô liso Olha, três quadradinhos É, melhorzinho, né? Três Bom, esse aqui é meu Meu negócio de Ó, se eu for vender agora o estoque Eu vou faturar só 22.800 Se ele estiver completo Eu posso faturar até 110.000 É, 110 Ah, velho enchendo foto Safadinha enchendo foto Né, carteira falsa Gostei de pijama, tia Então, cumprir mais gente vai trabalhar pra mim Tem muita pouca gente Tem pouca gente Tem pouca gente Tem pouca gente aqui, velho Opa Paparazzo, hein? Foto, rapaz E aí, velhinho Gostou do serviço? Boa, né, tia? Tem uns buraquinhos de bala aqui no meu terno Mas nada que um curativo não resolva É isso aí, galera Ficamos por aqui Já já eu trago pra vocês aí o novo A nova DLC Vamos tentar entrar na corrida Valeu, tamo junto Essa foi a E-Trial Games Nos serviços de identidade falsa Fui